E aí é abrir o coração e deixar acontecer, porque o processo mediúnico, ele é muito delicado porque você interfere, você começa a sentir a manifestação do caboclo, da pomba gira, do Exu, e você também começa a desconfiar que isso é coisa da sua cabeça. Mas é coisa da sua cabeça, sim, com certeza, e que tem mediunidade de vários níveis, são várias as faculdades, várias as formas de estar em conexão com o mundo espiritual. Então vamos lá, aproveite e deixe a bicharada solta. Quando eu fico em transe, eu acho que... Eu fico totalmente entregue a tudo, eu consigo enxergar qual é a minha existência, o que é de verdade, o que eu estou querendo mesmo. Eu fico buscando tudo dentro de mim, no meu interior, melhorar o que mais sou eu. O transe tudo passa isso, entendeu? É eu comigo mesmo tentando melhorar cada vez mais, pedindo para o Daime para poder seguir adiante, em frente, com amor, com carinho, sempre. Aprendendo essas coisas da vida aqui. Música Música Dentro da gente, a sensação que dá é que é você com espaço, com o mundo, tudo, pra mim o que existe de verdade é lá, é o astral, é a natureza. Música 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 Eu quero ver.